Boa noite amigos, bem-vindos de volta ao Cosmic Effect para mais um jogo normal Dessa vez com Crypt of the Necrodancer Não, não é um typo, não falei errado, não é nenhum tipo de inglês O nome é Crypt of the Necrodancer mesmo Como vocês viram aí na introdução Estamos com a nossa personagem Cadence Que foi atacada pelo infame necromante o Necrodancer E de cara a gente percebe que tem uma coisa estranha nesse jogo Primeiro normal, um jogo de ação de visão top down Visão de cima, visão tipo Zelda Mas de cara podemos perceber que a nossa heroína está saltando ao invés de simplesmente andar O que isso significa? Esse aqui é um jogo roguelike Então, roguelike vocês sabem como é Significa fases aleatórias, inimigos aleatórios e permadeath Morreu, já foi, tem que começar tudo de novo Mas esse jogo eu não tenho certeza exatamente do ano de lançamento Talvez 2014, 2015, não lembro ao certo Mas quando ele saiu os roguelikes estavam voltando a fazer sucesso Tivemos grandes jogos como The Binding of Isaac, Spelunky, Rogue Legacy E esse aqui, inclusive Cada um tentando dar o seu twist para a forma E o twist desse jogo em particular É um, vamos dizer assim, um literal twist Eu já jogo esse jogo há algum tempo Eu acho que eu acumulei cerca de 10 horas Mais ou menos No entanto, vocês vão perceber que Zona 4 Travada Complete a zona 3 para destravar É um jogo curto Eu acredito que uma pessoa conseguir do início ao fim Talvez uma hora, duas no máximo No entanto, eu já tenho 10 horas acumuladas E não terminei O que é que significa? É isso mesmo, é difícil O fato de ser fases aleatórias e permadeath Com o fato de Permadeath E é um jogo que tem uma mecânica singular Que vamos ver agora Eu posso ir numa zona individual Mas também temos esse modo All Zones aqui Que basicamente é o modo que você quer terminar Para ter o High Score, né? É do início ao fim, sem morrer Inclusive, eu já acumulei Esse jogo não é totalmente sem evolução de personagem, não Uma coisa que vocês vão perceber Tem um contador de diamantes E um contador de dinheiro O contador de diamantes Serve para que Depois de cada morte Se eu conseguir Achar diamantes nas fases Eu posso comprar esses itens aqui E tem muitos Muitos outros itens Mas é uma coisa interessante Comprar o item Não me dá o item Ele apenas faz o item Ter uma chance De aparecer durante o jogo Durante a partida Só isso Eu acho que a única coisa Que é permanente no jogo Que se não me engano Eu peguei Foi com esse vendedor São esses corações, né? Hoje eu estou com Seis Mas você começa o jogo Com três E esse All Zones Mode Reverte para três corações Então vamos dizer que a zona 1, 2, 3 Daqui é para praticar E essa aqui é Quando você Vai Vai à Vera Como dizíamos antigamente Então Vamos à Vera Pois é Já perceberam aí o twist? Se não perceberam 1, 2, 3, 4 E aí Curtam a música Pois é, senhores Esse é um jogo musical E Vamos analisar os elementos aqui, não é? Eu estou Saltando Quem tiver aí um senso de ritmo Vai perceber que eu Estou tentando Mais ou menos Saltar no ritmo Da música Falhando De vez em quando Mas o que acontece Se eu falhar? Né? Vou Me afastar aqui um pouco, né? E vou apertar para o lado O tempo todo, ó Pois é Missed Missed Se você errar a batida Cadence não se locomove Não anda Então Tudo nesse jogo É feito na batida Inclusive Enfrentar E derrotar os inimigos Na batida Concede Essas moedas E Inclusive É Se você conseguir Manter a batida Você mantém um multiplicador Que Vai aumentar a quantidade de dinheiro E daí Vocês já sabem, não é? Com o dinheiro Podemos comprar Itens melhores Na partida E tentar chegar no final E tentar chegar no final Chefão Cada chefão Tem um comportamento interessante Opa Como podem imaginar Acocinar Enquanto Enquanto Se joga no ritmo da música É Complicado, né? Para não dizer É Quase impossível Pelo menos para mim Eu não sei quanto a vocês O meu senso de ritmo Não anda lá essas coisas Para cima e para baixo Para continuar Esse jogo Ele Não Não usa botão de ataque Até para atacar Você tem que Andar na direção No quadrado Do inimigo Também na batida Tudo na batida Esse jogo É que é ritmo Um Dois Três Quatro Cada inimigo Aqui Tem um comportamento Já deu para perceber Que O esqueleto Aqui Por exemplo É Uma batida Ele anda E na outra Aquele Rebolado Essa Geleia Aí Cada cor Tem um comportamento Opa Opa Essa É interessante Ela Ataca Do lado Também Então Já facilita Não enfrentar Os inimigos De cara E o objetivo De cada fase É encontrar A escada Para descer Estamos procurando Aí O Necro Denser Aí Isso é chefão E até sorte Tudo aleatório Inclusive Quem você vai enfrentar Aí Aí vem a escolha Desço Ou procuro O vendedor Eu ainda tenho tempo Aí vocês falam Tempo? Cadê o tempo? Calma Vocês vão perceber O que acontece Eu vou deixar acontecer Para vocês Vamos lá Venham comigo Ah Tá aqui Tá aqui do lado Olha Devem estar Já ouvindo Aí no Lado direito Do estéreo Olha que sorte Eu tenho direito Para isso ainda Não Claro que Num jogo De ritmo musical Nosso vendedor Tem que ser Um verdadeiro Pavarotti Deixa o Pavarotti Aí de lado Porque Temos até O final da música Eu vou deixar Acontecer naturalmente Aproveitar Que já Fizemos tudo Aqui Um jogo Como esse Você tem que Aproveitar Né Estamos aí Com a bússola Que sempre aponta Para a saída Da fase Isso vai nos ajudar Bastante Essa música Tem um ritmo Mais rápido Um Dois Três Quatro Opa Eu acho Que esse Vai ser Meu fim Pois é Eu não deixei Acontecer Do jeito Normal Cada fase Você tem Um tempo Da música Né Cada música É uma música Normal Uma música Que você Escutaria No Spotify Inclusive Esse jogo Tem uma Trilha sonora No Spotify É Até três minutos Dois e meio Quatro No máximo Acabou a música Acabou a fase Não importa Onde você esteja Você cai No alçapão Que aparece na hora E você cai No próximo andar Num lugar aleatório Por exemplo Num covil Com Um morcego E um dragão Daí temos a opção De voltar pro lobby Ou Quick Restart Não é Continue Né Quick Restart Nada mais é do que É só pra pular o lobby Né Nada mais que isso Esse jogo Tem a síndrome Do só mais uma partida E o Quick Restart Ajuda Eu tô vacilando É um dinheirinho Será que eu sei uma coisa? Esse aqui Só o Java Se eu não me engano Eu consigo Duas armas Então Vale a pena Fazer um farming Aqui Outra coisa interessante Né As paredes Que não são De pedra Ou De ouro Você consegue quebrá-las Então Dá pra cortar Uns caminhos legais Aqui por exemplo Não basta seguir o seu ritmo Tem que seguir o ritmo Dos inimigos Será que eu vou conseguir? Não sei se vocês conseguem É... Ouvir daí Eu uso o teclado Olha o vendedor Olha o vendedor Dez horas de jogo Não é o suficiente Para você Desvendar um jogo Rogue-like Completo Quem é fã De Bind of Isaac Sabe que o divertido É cada partida Descobrir um item Que você não tinha encontrado Na partida anterior Aí uma coisa Que eu já digo De cara Que eu nunca tinha encontrado É esse bracelete Secreto Né Que o jogo Não revela De cara O que ele faz Pois é Agora eu fiquei curioso Eu literalmente Não sei o que aconteceu Eu acho que eu peguei Uma arma de ataque longo E confundi Com a arma de ataque largo Qual é a diferença Né A de ataque longo Ataca dois quadrados Para frente A de ataque largo Ataca dos lados Então Mais uma Esse jogo Vocês vão ver Que esse é o mote Né Vamos mais uma partida Mais uma Ótimo Já Deixa eu ver O que tem aqui Esse item Eu nunca vi Esse aqui Inclusive O jogo Está me fazendo O favor De não me dizer Para aqueles Duzentos e cinquenta É muito É muito dinheiro Para o primeiro andar Será que eu consigo Será que eu consigo Essa andada em volta É para sentir O ritmo do inimigo Que nesses aí Tem um comportamento Previsível Até dá Até para ficar brincando O esqueleto é É uma onda O papaz Já perceberam Que dragão Não é meu forte Tô orgulhoso Tô orgulhoso Tô orgulhoso Empolguei Eu nem vou voltar No vendedor Não adianta Vamos descer 1, 2, 3, 4 Esse apachete Até é um pouco melhor Vamos lá É uma confirmação Que eu não tinha Que esse inimigo Eu acho que ele literalmente Aparece Olha Esse modo de jogo Deixa eu ver Congele inimigos Eu quero Da outra vez Devemos sorte Que tivemos um item Para apontar A saída Esse fantasma É Meio nefasto Olha que bacana Eu congelar Justamente Não muita sorte Mas o congelar Para o inimigo Então justamente Inimigos que Eu percebi um brilho No olho Desse fantasma Eu acho que ele ataca Imediatamente depois Eu queria Tentar mostrar Para vocês A zona 2 Acho que eu vou ter Que trapacear um pouco Vou voltar aqui Para o lobby Mas é isso mesmo Esse tipo de jogo O interesse Não que eu posso Fazer o seguinte Eu posso Eu vou pela zona 1 Mas por aqui Porque aí pelo menos Eu consigo preservar Os corações Esse jogo É difícil Não tem como negar Então Mas é isso mesmo Se você lembra bem Nas suas partes Lá atrás No seu Master System No seu Nintendo No seu Mega Drive A não ser que você Estivesse jogando um RPG Ou algo similar A partida da noite É isso mesmo Você coloca o cartucho Liga Às vezes está com um amigo Às vezes está sozinho Você joga Usa suas vidas Usa seu continue Terminou Acabou Acabou Aquela noite Foi aquela experiência Dia seguinte Tem mais Tudo de novo Tudo do zero E Esse é o tipo de experiência Que o Rogue Like Traz de volta Hoje em dia A indústria está Quase que toda Voltada em Grandes experiências Então Você pega um jogo Como Skyrim Você pega um jogo Como Mass Effect Como The Witcher E você tem aquela Experiência grandiosa Como se estivesse assistindo Um longo filme Ou lendo um livro Terminou Terminou Claro Tem gente Que continua jogando Tem todo tipo de jogador Mas A história foi contada Essa É isso que eu quero Onde eu quero chegar A história foi contada E Esse tipo de jogo Ele tem uma história Muito simples E vamos dizer assim Que Esse jogo É como a história Que você conta Para o seu filho Para ele dormir Que Inclusive Seu filho Às vezes quer o que? A mesma história Toda Não tem problema Que é o que vale A experiência A experiência De estar você Contando aquela história Não tem problema Estar repetido Né Porque nunca é igual Nunca é É cada Cada partida É singular Então Aqui por exemplo Eu tive essas tentativas Com vocês Senhores E Tive esse resultado Amanhã Vai ser outro resultado E ontem Foi um resultado Também diferente Então vamos ver Que resultado Eu vou ter agora Vou tentar essa Zona 1 Que aí eu consigo Justamente Você ir às zonas 1 De cada vez Permite praticar Porque você pode Opa Olha o erro que eu cometo Eu posso sair daqui Ah tá Basicamente o tutorial Vai dizer muito Do que eu já falei Né Mas as zonas Você pode Por exemplo Eu tô na zona 3 Então eu consigo repetir Ela até passar E posso praticar Uma zona Porque quando você For aqui É bom Sua experiência Tá afiada Mas uma coisa Que as zonas 1 de cada vez Tem É preservar Seu progresso E permitir Coletar o diamante O diamante Que é importante Falando nele O vendedor Tá aqui O que é que ele tem Ó Só 6 Olha que sorte Eu acho que Ainda Achar itens melhores Eu acho que dá Eu tô até uma bomba Ó Vocês perceberam Que a parede Do vendedor É de ouro Né Então É Isso mesmo Vocês pensaram Mas é Não tem escrúpulos Aqui Dão SPLUNK O vendedor Não vai Sair com A espingarda Atrás de você Essa partida Tá meio Mais parecida Com Opa Aí tô perdendo A batida Eu tenho curiosidade De saber Como é que Eric Se sairia Nesse jogo Quem é antigo No canal Deve lembrar De um vídeo Que eu postei Que eu tinha Conseguido Um controlador Um controlador Teclado Né Controlador De síntese E ia começar A praticar música Tenho ainda Esse controlador Pratico De vez em quando Mas eu Não sou talentoso Né O meu treino O meu treino Tem que ser Linha dura Mesmo Tipo A maioria de arma Lança As melhores Porque Permite atacar Justamente Essa distância E muitos inimigos Justamente O padrão dele Funciona melhor Quando ele tá de perto Pois é Senhores Muito melhor o resultado Aí né Começa a batida 1, 2, 3, 4 Pois é Mas Como sabemos É Eric É o talentoso Musical do canal Com suas composições Como ele sairia Nesse jogo Né Eric Fica aí O desafio Quem sabe Um capítulo De jogo normal Não é Eric Versus Crypt of the Necrodancer Esse inimigo É até Perito Opa Esse Minotauro O patrão dele Até não é Difícil Mas é que negócio Se você não pegou O ritmo Você comete Um erro bobo Deixa eu dar um explorando Um pouco maior Ó Um diamante Ó Que sorte Ó Tá o caminho Né Mas eu não entendi Pra que serve Isso aqui Pra nada Só pra mostrar Os inimigos Ó Quem tá aqui Se não tem caminho Eu faço um Né Faça dano Enquanto anda Fiquei curioso Pô Mas eu tomei dano Acho que é melhor correr Pra Porque tipo assim Eu tô bem Aí ó Tá terminando Tá terminando Se terminar Eu caio aleatoriamente É um jogo desse Interessante Você tá com pressa Opa Vamos lá Você tá com pressa De ir pra próxima fase Mas você não pode Simplesmente sair correndo Né Você tem que andar na batida Eu tava sentindo Que eu ia perder a batida Eu tenho cura Não Não sei se isso é a fominha né Mas eu tô atrás de dinheiro É isso mesmo Esse jogo Infelizmente né O highscore É o dinheiro Ou felizmente Eu não entendi Eu pensei que eu tinha perco Aquele item Que Ai ai O dragão vermelho É meu nemesis Ai ai Pois é senhores Apresentei pra vocês aí Acho que vocês merecem né Eu não vou olhar a segunda fase Ao invés disso Eu vou olhar a terceira Em particular Porque eu sou Pessoal Meu né Eu sou Um fã De Da música Do rock'n'roll Em geral Vários estilos De rock'n'roll Incluindo aí Metal E outros Outros estilos Aí quem conhece sabe É Então Essa música Em particular Me é Favorita Por causa disso né Vamos só experimentar Só pra Apreciar É verdade É Eu não gastei meus diamantes Olha Dá uma olhada Rapidinho Ah Três Três eu já sei De cara Que eu não Não tem nada Que custe só Três né Então Tudo bem Deixa pra lá Na próxima vez Eu tento pegar mais diamantes Mas essa mecânica é legal né Ou seja É a partida anterior E só anterior Não tem como acumular diamante A partida anterior Vai te render diamante Pra você Comprar coisa E ficar mais poderoso Pra próxima E é isso aí Vamos lá Vamos lá E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Pois é, deixei o silêncio pra vocês apreciarem. Mas quem gosta de dance, não tem problema. É, deu pra perceber que conforme o jogo avança, os padrões vão ficando mais e mais nefastos, né? Mas aqui foi só uma amostra. Por hoje é só. Fica aí o desafio pra Eric. Então, venha por favor pôr à prova todo o seu finesse musical contra o Necrodancer. Até a próxima, amigos. Vejo vocês lá.